O Grupo Soma foi criado em 2014 e ele abria grandes marcas como a Farm, Animale, A-Brand, Fai, Foxton e Fábula. A nossa missão como grupo é ser a maior e melhor marca de moda do país, sendo reconhecida mundialmente pela criatividade, eficiência, paixão e energia. Fisicamente estamos espalhados por todo o Brasil, com quase 200 lojas físicas, sem contar com as nossas parceiras multimarcas que espalham nossa energia, nosso estilo de vida, nossa vibe por todos os cantinhos do Brasil. Além das nossas lojas físicas, nós contamos com os nossos e-commerce que potencializam nossa venda e nossa presença multicanal. Eu entrei no Grupo Soma para assumir a área de tecnologia dos e-commerce e ganhei de presente a migração dos sites para o Oracle Commerce. A plataforma que a gente utilizava anteriormente era muito limitada. Tinha muitos problemas, muita limitação de infraestrutura, robustez, enfim. O Oracle Commerce veio para agregar e resolver todos os nossos problemas. A implantação dos sites foi muito ágil, foi muito rápida e o ganho foi imediato. A gente aumentou muito a nossa taxa de conversão mobile. Os sites ficaram muito mais lindos, com melhoria de usabilidade, sem contar com a infra, que teve uma elasticidade, uma robustez incrível. Não tenho que falar da parceria da compasso em todo esse projeto. Sem a compasso, nada disso seria possível. A compasso nos apoiou desde o primeiro momento até hoje em dia. Tudo que a gente faz, a gente troca muito com a compasso antes de tomar uma decisão e eles são muito parceiros, sempre disponíveis, sempre honestos, com uma troca muito rica para todo o grupo. O mais bacana do Oracle Commerce é porque ela não exige que os usuários finais tenham um conhecimento técnico da ferramenta. Ou seja, eu não preciso ter um time gigante técnico para operar a plataforma. Uma vez vencida aquela resistência inicial ao novo, que à primeira vista é mais complexo, é mais difícil, os usuários percebem que, apesar de mais completa, a ferramenta é muito mais simples de usar, evitando que você precise de uma pessoa técnica para fazer configuração, parametrização, segmentação, enfim, para você lidar com a plataforma no dia a dia. Então, hoje a gente tem um time todo capaz de lidar com a plataforma, sem precisar ter um time de TI enorme, cuidando da operação da ferramenta. Os nossos próximos passos são seguir rumo ao nosso sonho grande e a nossa missão, aumentando cada vez mais a participação do e-commerce na receita da companhia. Contando com a compasso, eu não vejo outro resultado que não seja uma linha crescente de crescimento e melhoria contínua dos sites. Obrigada, compasso, por estar com a gente nessa nossa trajetória. Tchau. 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 Obrigado.